Olá, a Prime Day está chegando. Se você tá vendo esse vídeo, você quer dicas de como aproveitar melhor essa temporada de promoções da Amazon e nesse vídeo eu preparei um guia com várias dicas pra te ajudar. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Alves. Se você não me conhece, muito prazer. Aqui no canal eu falo sobre Kindle, sobre livros, sobre iPad, sobre desenho. Posso algumas artes que eu faço. Então, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você não é inscrito porque 99% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então, por favor, se inscreve no canal. Deixe o seu like. Meu canal é muito pequenininho. Então, se você fizer isso, você vai me ajudar muito na divulgação dele. Prime Day, nesse ano de 2023, vai ser nos dias 11 e 12 de julho. Mas, se você tá vendo esse vídeo em 2024 ou 2025, não se preocupe porque você vai poder aproveitar essas dicas da mesma forma. A primeira dica é você pesquisar antes. Já tenha em mente os produtos que você quer. Dá uma olhada em quanto eles estão custando, anota porque você vai conseguir, né, nos dias das ofertas, comparar se realmente estão valendo a pena. Isso já leva a gente pra segunda dica, que é criar uma lista de desejos. A wishlist lá na Amazon. Eu tenho a minha. Você pode criar várias. Por exemplo, você pode ter uma só com tudo que você quer. Ou você pode ter uma de livros, uma de eletrodomésticos, uma, né, quem tá montando uma casa. Ou uma de produtos de arte, materiais de arte, enfim. Você pode fazer listas separadas. Então, quando você faz essa lista, depois, nos dias da Prime Day, você fica de olho nela. Porque, muitas vezes, a Amazon oferece descontos ali naqueles produtos. Então, já vai aparecer riscado. E só quem colocou na wishlist vai ter aqueles descontos. Mas, antes de ir pras dicas de fato, eu queria te pedir para usar sempre o meu link da Amazon. Salva o meu link da Amazon, que tá aqui no box de descrições. Eu vou deixar também um QR Code pra ele aqui na tela, em algum lugar, caso você esteja vendo pela televisão. E sempre que você quiser comprar qualquer coisa no site da Amazon, se você puder entrar por ele, você vai me ajudar muito. Você não vai pagar nada mais por isso. E eu vou receber uma pequena comissão da Amazon, que vai me ajudar bastante a manter o canal e o meu trabalho como artista. Então, não esquece. Salva aí nos seus favoritos. Uma outra coisa que a Amazon faz muito nesses dias de Prime Day, são ofertas relâmpago. Elas valem por tempo muito limitado. Então, você tem que ficar de olho. E já tá pronto pra tomar uma decisão rápida, caso você queira aquele item, porque esgota rápido. Já teve caso de livro por 99 centavos, 1 real, livro físico de capa dura por 4 reais. Então, assim, fica de olho. Outra dica que é válida, não só aqui na Prime Day, mas em qualquer época do ano, é ficar de olho nas avaliações de clientes da Amazon. Ali tem muita coisa importante. As pessoas já compraram e voltaram ali pra dar o feedback delas. Então, às vezes, uma coisa que tá barata, com muito desconto, e você quer comprar, dá uma olhadinha ali antes. Porque, às vezes, o barato vai sair caro. A próxima dica é você se certificar que você é um membro Prime. Porque as ofertas do Amazon Prime Day só valem para quem é membro Amazon Prime. E aí, você precisa, né, já ter o seu login, tudo certinho, pra não ter que, às vezes, perder uma oferta relâmpago, porque você ainda não é membro Amazon Prime, não assinou. E certifique que você assina o serviço. Além disso, você vai ter frete grátis, vai ter acesso ao Amazon Prime Video e outros benefícios. A minha última dica é que você se planeje de começar a comprar. Não empolga. Pensa bem antes de comprar coisas que você não sabe se você realmente precisa, se você não tem certeza se você vai gostar. Claro que você pode devolver, né? A gente pode devolver qualquer produto que a gente compra na internet em até sete dias. Mas, tome um pouco de cuidado nesses dias de ofertas muito malucas aí. A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ultrapassar o nosso orçamento e gastar mais além da conta. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Que vocês aproveitem o Amazon Prime Day pra comprar alguma coisa que vocês estejam querendo muito. Eu espero que tenham muitos descontos de Kindle, descontos de Alexa que vocês gostam. Eu odeio a Alexa, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Não gosto da Alexa, mas amo Kindle. Inclusive, tem vários Kindle, vários vídeos sobre Kindle aqui no canal. Vou deixar os links aqui no box de descrições também. Espero que vocês consigam bons descontos e façam boas compras. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixar o seu joinha e de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho